Queria que vocês caem todo mundo bem juntinho Vanessa, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Vossa O Adriano quando me chamou pra te dar esse presente Foi a forma que ele encontrou Pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer Pra você e por você Ele se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente Hoje é seu aniversário? Não Hoje é dia das mães? Não Hoje é dia dos namorados? Não Hoje é algum dia especial? Sim, é Porque estar com você, minha amiga, todos os dias pra esse cara é um dia especial Essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você O que ele é capaz de fazer Pra você e por você Ele sabe a mulher que você é Mas principalmente o valor que você tem Vocês tem uma família maravilhosa E quando ele me chamou pra te dar esse presente Foi a forma que ele encontrou Pra gritar pro mundo O quanto você é importante E o quanto você é especial na vida dele Minha amiga Tem muita mulher Que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Por isso, minha amiga A mulher pra receber esse tipo de homenagem Ela tem que merecer Não é qualquer mulher É a mulher Tem tanta mulher, minha amiga, casada Com os maridos tão zerruela Que a mulher faz aniversário O marido vai lá e compra um fogão Uma máquina de lavar Um micro-ondas E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você Ou então você encontra aquele marido Que só dá presente em dias especiais Dia das mães Dia dos namorados O cara às vezes até esquece O dia do aniversário do casamento O que eu posso dizer pra você, minha amiga É que esse homem aí que tá do teu lado Ele tem um amor incondicional por você E ele se entregou de corpo e alma Pra mostrar pra você O que ele é capaz de fazer Pra você e por você Eu acho que você não tem noção Do amor que você desperta nesse homem E ele deixou um recadinho pra você Que diz mais ou menos assim Ah, tem o pessoal filmando ali Eu nem sei por onde começar Mas eu vou tentar através dessa loucura de amor Mostrar um pouquinho Do quanto você é importante E especial pra mim Nós temos uma família incrível E eu tô aqui Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer Pra você E por você Eu te amo muito Você é E sempre será Muito importante E muito especial na minha vida Eu tô morrendo de medo da sua reação Eu não sei nem se você vai sair De tanta vergonha que você tem Mas quer saber Eu acho Que o amor que você tem por mim Deve ser maior do que a sua timidez Então Se tudo estiver ocorrendo Como eu planejei Nesse momento Nós estamos Juntos Com os nossos filhos E ouvindo Algumas canções Que eu escolhi pra você Eu quero que você saiba Uma mulher que eu aprendi a amar Respeitar Confiar Admirar Nossos filhos São frutos do nosso amor E eu quero que você saiba Que eu quero te fazer muito feliz Você é a mulher da minha vida Eu sei que eu erro Mas eu sei também que eu acerto Eu não tenho dúvidas Do que eu sinto por você Você é E sempre será Muito importante E muito especial na minha vida E essa Foi a forma que eu encontrei pra te dizer Amo você Incondicionalmente Minha amiga Essa música Essa música É pra você Porque você com certeza É uma mulher maravilha Mas eu acho que você e o Adriano Merecem uma canção E essa aqui É pra você Olhos brilhando Amor Você é minha alegria Você é minha alegria Batalhadora Batalhadora e dedicada Batalhadora e dedicada Você é meu abrigo Em você eu sempre sigo Você é minha luz Minha eterna cruz Supermãe incrível Te amo no impossível Mulher maravilhosa Tão forte e generosa Nos momentos mais tudo Construiu o futuro Cada sorriso seu Minha vida me faz crer Vanessa, minha amada Juntos nesta estrada Você é minha luz Minha eterna cruz Supermãe incrível Te amo no impossível Uma mulher especial Merece uma homenagem especial E é isso Que a Vanessa está recebendo A declaração de amor Você é minha luz Você é minha luz Minha eterna cruz Minha amiga Parabéns Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto Carro de loucura Carro de loucura de amor E pensa que é mico E eu sempre falo que mico é relacionamento falido Mico é estar casado Por causa da casa Por causa dos filhos Por causa do patrimonio Feliz a mulher Que tem o privilégio De ter um cara Que sabe valorizar essa mulher E é isso que esse cara está fazendo isso Para você hoje Mostrando Mostrando que realmente você Você vale a pena Eu acho que você Não tem noção Do amor que você desperta nesse homem E é por isso que a gente está fazendo essa homenagem Para você Para mostrar realmente O quanto você é importante E o quanto você é especial Tá bom? Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente Merecedora dessa homenagem Eu queria encerrar essa homenagem Que vocês brinham juntinho Gostou do presente minha amiga? Parabéns Parabéns Pela atitude Pelo gesto Valorize essa mulher Por cada minuto Por cada segundo Porque eu acho que você tem o maior patrimônio Que um ser humano pode ter na vida Compartilhar a tua vida e a tua história Com uma mulher que vale a pena Sucesso Sorte E felicidade para vocês dois Tá bom? Pode entregar o presentinho para ela Se sim Agora eu duvido que você vai comer sozinha, Vanessa Tchau gente! Dá tchau crescada! O pessoal filmando ali em cima também É isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Para demonstrar o amor Sabe o que eu acho mais interessante? Às vezes as pessoas contratam a gente Para fazer homenagem E as pessoas são extremamente tímidas E isso é legal Porque mostra que O amor que um tem pelo outro É maior do que a timidez Foi isso que aconteceu com esse casal Ela é extremamente tímida Envergonhada Mas você viu como ela recebeu a homenagem Com carinho, com amor O que não é a loucura de amor que é Mico Mico é não ter ninguém para amar E a gente procura fazer uma loucura de amor Com sensibilidade Para a pessoa que está recebendo que é orgulho E não vergonha Beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!